54 mil metros quadrados de área para administrar não é uma missão muito fácil, principalmente quando o assunto é afastar o mosquito transmissor da dengue. Para isso, varreduras e vistorias criteriosas são feitas todos os dias para evitar que os lixos e objetos acumulem água. Nosso zelador com mais dois ou três funcionários andam por todo o estacionamento, verificando se não tem nenhum saquinho, nenhum pote de iogurte, qualquer tipo de embalagem que possa ter acúmulo d'água de chuva e virar um criador. As piscinas e os espelhos d'água são higienizados frequentemente. As bromélias dos jardins foram substituídas por plantas de outras espécies. E nem mesmo os vasos que ficam nas sacadas estão livres de fiscalização. Para conscientizar os moradores, avisos são colocados em mural e enviados por e-mail. Quando há algum caso gritante, nós vamos fazer uma visita, percebemos que tem alguma planta com algum pratinho e aí a gente orienta para que seja colocada areia nesse pratinho. Então, nós trazemos o morador também para participar nessa campanha. Nos últimos anos, o mosquito transmissor da dengue sofreu várias adaptações às condições do meio ambiente, fator que preocupa ainda mais os órgãos de saúde. O Aedes aegypti está totalmente adaptado ao meio ambiente urbano e houve aí já uma seleção natural, onde os mosquitos mais fortes e resistentes estão se reproduzindo nas cidades. Então, nós estamos encontrando esses mosquitos em locais de difícil acesso, criadores difíceis, e também em água muito suja, com muito material orgânico, em água onde a temperatura é elevada. Então, tudo isso é um processo de adaptação. De acordo com o último boletim divulgado pelo Centro de Vigilância e Controle de Zoonoses, no dia 18 de março, o número de pacientes infectados com a doença saltou de 267 para 367. Os bairros mais atingidos são Jardim Hortência, com 37 casos, Vila Bela, com 28, Colônia, com 21, Jardim Adélia, 13 e Jardim Escala, 12. Já os bairros Jardim do Lago e Medeiros somam nove casos registrados cada um. Isso mostra que a infestação do Aedes aegypti está muito grande. Então, tem que ter mobilização das pessoas, além da mobilização da prefeitura, em eliminar criadouro. Então, o método ainda mais eficiente para combater a dengue é o método de eliminação dos criadouros. Tem que acabar com a água parada. Por isso, as ações de eliminação dos criadouros são permanentes em toda a cidade, com visita dos agentes de saúde e fiscalização em vasos e recipientes que possam acumular água. Força-tarefa que deve envolver não apenas o poder público, mas principalmente a população. Por isso, no condomínio onde o Fernando trabalha, todo mundo já sabe. Não há espaço para dengue. Nós temos percebido no noticiário que em várias cidades do interior já virou uma epidemia. E nós estamos fazendo a nossa parte que isso não aconteça com Jundiaí. Aqui tem espaço para a família toda, mas para o mosquito da dengue não? Com certeza não. Aqui ele vai ficar para fora.